Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. No segundo dia da visita oficial à Rússia, os presidentes Michel Temer, Vladimir Putin e ministros dos dois países assinaram uma série de acordos que vão facilitar o comércio e os investimentos bilaterais. O presidente Temer ressaltou que há espaço para estreitar ainda mais esse relacionamento. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é nos aproximarmos cada vez mais. Esse, aliás, é o sentido dos acordos hoje assinados. Acordos de facilitação de comércio, investimentos e de aprofundamento do diálogo político. O presidente Putin e eu concordamos também quanto ao potencial ainda a explorar em nosso comércio bilateral. Nos primeiros cinco meses deste ano, 2017, nossas trocas aumentaram mais de 40% se comparadas ao mesmo período no ano passado. O presidente Michel Temer também abordou temas internacionais de interesse do Brasil e da Rússia, como a aproximação entre o Mercosul e a União Euroasiática. Asegurei ao presidente Putin que no próximo semestre, quando o Brasil terá a presidência do Mercosul, trabalharemos por uma maior aproximação com a União Econômica Euroasiática. Compartilhamos o entendimento de que as instituições internacionais devem ser mais representativas e eficazes. Intercambiamos visões sobre alguns dos temas mais prementes da agenda de paz e segurança internacionais. E antes da assinatura de acordos entre Brasil e Rússia, os presidentes Michel Temer e Vladimir Putin se reuniram por mais de duas horas. Durante o encontro, Michel Temer afirmou que a economia brasileira está em recuperação. Ele lembrou que há semelhanças entre as duas economias e citou a queda na inflação tanto na Rússia quanto no Brasil. O presidente brasileiro ressaltou ainda o diálogo dos dois países nas Nações Unidas, no G20 e no BRICS, grupo que inclui ainda China, África do Sul e Índia. Ainda em Moscou, Michel Temer teve encontro com outras autoridades russas, entre elas a senadora Valentina Mativienko, presidente do Conselho da Federação da Rússia. O presidente Temer destacou a importância da cooperação entre o legislativo dos dois países e falou sobre as medidas que vêm sendo implementadas no Brasil, com o apoio dos parlamentares, para ajudar a recuperar a economia do país. O presidente Michel Temer ainda foi recebido pelo primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, e fez uma homenagem no túmulo do soldado desconhecido. E da Rússia, o presidente Michel Temer segue para a Noruega. Ele chega a Oslo nesta quinta-feira. Na agenda, estão previstas reuniões com autoridades e empresários. Brasil e Noruega mantêm relações em áreas como energia, educação, meio ambiente, petróleo e agricultura. No ano passado, a Noruega foi o oitavo maior investidor no Brasil, com cerca de 2 bilhões de dólares. E é para ampliar o relacionamento comercial que o presidente Michel Temer visita o país esta semana. A reportagem é de Paulo La Sálvia. O presidente Michel Temer desembarca nesta semana em Oslo, capital da Noruega, para uma agenda política e econômica. É uma demonstração clara para a Noruega que o governo brasileiro quer estreitar, quer melhorar a relação bilateral. Portanto, eu não tenho dúvidas que isso vai se refletir em números, seja em cooperações técnicas, seja no comércio bilateral. As trocas comerciais entre os dois países movimentaram no ano passado quase 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O Brasil importa da Noruega, fertilizantes, bacalhau, minérios, adubo, cabos de fibra ótica, além de máquinas e equipamentos. E exporta minérios, carnes, couro e produtos agrícolas. Nós percebemos que há a possibilidade de expandir isso. Eles compram muitas frutas, nós temos potencial para isso. Eles compram carnes, nós temos potencial para estar presente no mercado. Enfim, sucos, nós temos a possibilidade de ampliar a nossa participação. Portanto, é um mercado promissor. A Noruega fica no norte da Europa. Tem pouco mais de 5 milhões de habitantes. E uma economia que movimentou no ano passado 376 bilhões de dólares. É um mercado importante para o Brasil, no sentido de que aquela região tem não só produtos que interessam ao Brasil, como também tem necessidade de produtos que o Brasil produz e que eles, pelo clima, não têm condições de produzir. Então, abrir esses mercados para produtos brasileiros é extremamente importante. Os setores de petróleo, gás e minérios aqui no Brasil já recebem investimentos de empresas norueguesas. Desde 2008, a Noruega mantém ainda uma cooperação a partir do Fundo Amazônia, que financia projetos de desenvolvimento sustentável na região. O governo Temer tenta reaproximar o discurso do Itamaraty de uma lógica tradicional de apoio brasileiro a ações multilaterais e as decisões dos organismos multilaterais. Em algum sentido, esse tipo de esforço vai trazendo por si a necessidade de construção discursiva de um novo tipo de olhar. Um olhar que se ampara no reforço da vontade do Brasil de ser um ente cooperativo nas relações internacionais. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto